Já trabalhei em roçado A vida da roça eu vou lhe contar De manhã eu pegava a coice, minha roça ia brocar Deixava o mato roçado, só faltava aceirar O aceiro estando pronto, quando o mato verde secar É tempo de se botar fogo, se ficar graveto vou em Coivará É tempo de se botar fogo, se ficar graveto vou em Coivará Quando a chuva foi caindo, vi a terra se molhar De manhã eu fui saindo, pra minha roça plantar A lavoura está crescendo, vai ter milho e pava madura Eu já trabalhei em roçado, serviço pesado, mas tive fatura Eu já trabalhei em roçado, serviço pesado, mas tive fatura Eu já trabalhei em roçado, serviço pesado, mas tive fatura Eu já trabalhei em roçado, serviço pesado, mas tive fatura Quando a chuva foi caindo, vi a terra se molhar Quando a chuva foi caindo, vi a terra se molhar De manhã eu fui saindo, pra minha roça plantar A lavoura está crescendo, vai ter milho e pava madura Eu já trabalhei em roçado, serviço pesado, mas tive fatura Eu já trabalhei em roçado, serviço pesado, mas tive fatura Eu já trabalhei em roçado, serviço pesado, 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 serviço Tchau, tchau.